Agricultores familiares do interior do Rio Grande do Sul produzem frutas cítricas, como a laranja, de forma sustentável, sem prejudicar o meio ambiente. Para comercializar o que cultivam, eles montaram uma cooperativa. Os produtores contam com financiamentos do governo e também vendem a produção para escola e hospital público da região.